Olá, galera! Tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês falar de Vitória e Juazerense. Onde vai passar Vitória e Juazerense pela Copa do Nordeste? Vai passar na Dazon e o canal Meu Futebol. Ou então vocês podem ir no próprio YouTube e colocar Vitória e Juazerense. Quando vocês colocarem no YouTube esse título Vitória e Juazerense ao vivo com imagem, vocês vão assistir o jogo ao vivo e com imagem. Talvez pode passar no SBT e na SPL. SPL, tudo pelo esporte. Há algumas opções onde vocês assistirem o jogo. Então deixa o like, se inscreva, fui!